A nossa equipe de reportagem está nesse exato momento na Travessa São Jorge, recebendo a visita de Fabiano Doria, no qual veio para discutir sobre uma parte da obra que foi aprovada e a outra não foi. Então ele garantiu a gente que vai correr atrás da outra parte da obra. Então fica aí para todos os nossos leitores suburbano, como vocês podem ver. A visita do Fabiano Doria. Os moradores estão nesse exato momento no local, como vocês podem ver, a obra está acontecendo. Obrigado. 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 BAS